Hoje no Ministério da Saúde nós tivemos com grande satisfação a notícia que o ministro Ricardo Barros, nosso amigo deputado Ricardo Barros, garantiu a manutenção de recursos para que a gente possa manter alguns programas já existentes no estado do Rio de Janeiro. Entre eles os nossos CARES-AD, que são Centro de Acolhimentos Regionalizados para Alco e outras drogas, e os núcleos de atenção e prevenção à dependência química, que são os nossos NUPAD, que são núcleos para convivência a dia de crianças e adolescentes, para que a gente possa trabalhar projetos de prevenção justamente para evitar que essas crianças e adolescentes tenham contato com as drogas. Saio daqui de Brasília hoje muito feliz com essa grata notícia do nosso ministro, nosso amigo Ricardo Barros, que mais uma vez demonstra o carinho com o Rio de Janeiro e a importância de nós trabalharmos cada vez mais investindo em saúde e investindo em prevenção às drogas.